Bom pessoal, então dando continuidade ao nosso curso de Teiro dos Jogos, hoje nós vamos falar sobre jogos repetidos. Então, o tema da nossa aula é jogos repetidos. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre jogos repetidos, um número finito de vezes. Então, vou passar aqui as instruções gerais e aí a gente passa por um exemplo e faço comentários específicos. Primeiro eu vou começar com a definição do que é um jogo repetido. Então, o jogo repetido para a gente é um jogo simultâneo que é jogado um número finito de vezes. Então, dado um jogo simultâneo, G. GT é o jogo repetido T vezes, onde T é um número natural. O payoff de GT é a soma dos payoffs em cada estágio do jogo de GT. Então, vamos dar um exemplo para que isso fique mais claro. Então, imagina que você tem um jogo, que eu vou chamar de G. É um jogo simultâneo, simples, que é baseado no estilo do jogo de Lemos e Prisioneiros. Então, vou desenhar aqui a tabelinha. Então, tem dois jogadores. O jogador 1 pode jogar L1, 8, R1. O jogador 2 pode jogar L2, 8, R2. E aqui a matriz de payoff vai ser 1, 1, 5, 0, 0, 5, 4, 4. Beleza? E o que a gente vai analisar aqui, nesse vídeo, é o G2. Ou seja, vamos pegar esse jogo aqui e fazê-lo ser repetido duas vezes. Então, ele vai ter um primeiro estágio, em que os jogadores vão escolher L1. Então, o primeiro jogador vai jogar L ou R, o segundo jogador também o L ou R. E aí, eles conhecem, eles veem essa ação. Depois, passa-se ao segundo estágio, onde eles jogam novamente L ou R. E aí, o payoff final vai ser a soma dos payoffs daquela situação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é reescrever esse jogo G2 em forma de diagrama de árvore. Então, como é que vai ser o diagrama de árvore? Vai ser assim. No primeiro estágio, jogador 1 escolhe L1, R1. Depois, jogador 2 é escolher L2, R2. Só que ele faz essa escolha aqui sem saber em qual nó ele está. Então, um jogo simultâneo, como a gente viu nos slides anteriores, ele pode ser interpretado como um jogo dinâmico de informação imperfeita. Então, aqui quem joga é o jogador 1, ele vai jogar o L1 ou R1. Aqui quem joga é o jogador 2, ele vai jogar o L2 ou R2. Aqui ele vai jogar o L2 ou R2. E em cada nó desse, aqui já tem informação perfeita. Então, depois que o jogador 1 joga e o jogador 2 joga sem ver a ação do jogador 1, aqui os jogadores passam a entender o que foi que aconteceu. Eles vão entender se é ali um L2, vão entender se é ali um R2, R1, L2, R2, R2, R2. E aí jogam novamente esse jogo. Então, vou fazer só um aqui. Para vocês entenderem melhor o que vai se passar. Então, de novo, você tem aqui um subjogo, no qual joga primeiro o jogador 1, depois joga o jogador 2, sem saber informação de qual nó ele está. Então, não é que o jogador 2 não sabe o que aconteceu no estágio 1, que é esse estágio bem aqui. Ele sabe. Ele só não sabe o que aconteceu imediatamente antes. Então, aqui quem joga é o jogador 1, eu vou jogar o L1 ou R1 novamente. Aqui quem joga é o jogador 2, e ele joga L2, R2. E aqui L2, então R2. E a gente pode descrever qual o payoff em cada nó terminal desse. Então, aqui você tem 4 nós terminais, só nesse subjogo aqui. E aí, nesse subjogo aqui, o que aconteceu? Jogou L1, L2. Então, jogou 1, 1. Então, aqui, qual vai ser o payoff esperado? Vai ser 2, 2. Aqui, L1, R2. Então, vai somar o L1, L2. Então, vai ser o quê? Vai ser 6, 1. Aqui, vai ser 1, 6. E aqui, vai ser 5, 5. Então, esses aqui são 4 nós terminais. Na verdade, você tem um total aqui, de 16 nós terminais. 1 para cada situação possível. Cada jogador tem 2 decisões no primeiro estágio e 2 decisões, 2 ações possíveis no segundo estágio. Ou seja, cada jogador tem 4 decisões, 4 opções. E aí, você tem um total de 16 resultados finais possíveis. Esse jogo aqui, um subjogo, nós vamos chamar de G1. Aqui vai ter um jogo G2, parecido com esse. Só que a diferença é que, ao invés de acreditar 1, 1 em todo o subtabuleiro, você vai acrescentar 5, 0. Aqui o G3 e aqui o G4. Então, cada um desses G1, G2, G4 pode ser interpretado como um jogo matricial, um jogo simultâneo. Então, quem vai ser o G1? O G1 vai ser o quê? Eu aqui vou desenhar só a matriz de payoff final, porque a estrutura de quais são as ações está muito bem clara. Então, vai ser o mesmo, só que acrescentando 1, 1. Ou seja, vai ser, está aqui, né? 2, 2. 6, 1. 1, 6. 5, 5. Aí você tem o G2. Quem é o G2? Vai ser esse jogo aqui inicial, certo? Só que L1, R2. Você vai acrescentar esse payoff. Então, vai pegar isso daqui e acrescentar o 5, 0. Vai ficar como? Vai acrescentar 5, 0. Vai ficar 6, 1. 10, 0. 5, 5. 9, 4. Aí você vai ter o G3. G3. Como é que vai ser o G3? O G3 é quando se joga R1 e L2. Então, R1, R1 e L2. Vai somar o 0, 5. Então, somando o 0, 5, vai ficar 1, 6. 5, 5. 10. 0, 10. 4, 9. E, por fim, o G4. O que acontece no G4? No G4, joga-se R1 e R2. Ou seja, joga 4, 4. Então, como é que vai ficar? Vai somar 4 em cada um dos playoffs originais. Então, vai ficar 5, 5, 9, 4, 4, 9. É isso? É. Só 4, 4? É. E aqui vai ficar 8, 8. Então, lembra o que é um equilíbrio perfeito em subjogos? É em cada subjogo ter um equilíbrio de Nash. E aí, você faz indução retroativa. Então, vamos ver o equilíbrio de Nash em cada uma dessas situações. Aqui, vamos começar com o G4. G4, você tem aqui L1. Na verdade, você tem aqui o L1, R1, L2, R2. A melhor estratégia, digamos que o jogador 1 escolha L1, né? A melhor reação para o L1, na verdade, o que você tem aqui, veja que o R2 é estritamente dominado e o R1 também. Então, o 5, 5 é o payoff do único equilíbrio de Nash que tem nesse jogo. Aqui, de novo, o L1, L2 é um equilíbrio visto até as dominadas, portanto, é um equilíbrio de Nash. Aqui também. E aqui também. Então, se a gente for resumir esse jogo aqui, via indução retroativa, como é que a gente vai ficar, vai ficar assim, né? Aqui, você não sabe, o jogador 2 não sabe em qual nó ele está, né? Informação perfeita. E aqui vai ser o 2, 2. Ó, 2, 2. Aqui, 6, 1. Aqui, 1, 6. E aqui, 8, 8. Então, aqui, o jogo inicial, o G2, esse jogo aqui, que é esse jogo repetido duas vezes, ele pode ser resumido a um único jogo, tá? Dessa forma aqui. E aí, de novo, esse jogo pode ser interpretado, né? Como um jogo matricial. Então, qual vai ser os payoffes aqui? Vai ser 2, 2. Aí, 6, 1. 1, 6. 8, 8. Beleza? É isso? Sim. E aí, é... 8, 8? Não, aqui eu me enganei. 5, 5. 8, 8 foi o que foi descartado, né? É o 5, 5. Né? Payoff aqui. Então, mais uma vez, você percebe que aqui se trata de um equilíbrio que pode ser encontrado via estratégias estritamente dominadas, né? Isso aqui domina estritamente esse. Então, o equilíbrio, e na verdade, o único equilíbrio perfeito em subjogos desse jogo, G2, tá? Vamos escrever isso. Bem aqui. Aí, o único equilíbrio perfeito em subjogos... do G2... o único equilíbrio de G2, né? Perfeito. Equilíbrio de Nash. De Nash. Perfeito, em subjogos de G2, é jogar L1, L2, L2. O jogador 1 joga L1 na primeira rodada, L1 na segunda rodada, e o jogador 2 joga L2 no primeiro estágio, L2 no segundo estágio. Esse resultado, para esse jogo em particular, já era esperado porque existe uma proposição, um teorema, que diz o seguinte, que se G tem um único equilíbrio de Nash, então o G2 tem, G2 não, GT, tem um único equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. E nesse equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, é no qual os jogadores sempre se mantêm jogando o equilíbrio de Nash em cada estágio. Então, nesse equilíbrio, os jogadores escolhem a estratégia de equilíbrio de Nash em cada estágio. Beleza? E aí, eu encerro por aqui esse vídeo com essa proposição, que vocês podem tentar demonstrar, e depois de demonstrar, vocês podem utilizá-la livremente para resolver exercícios, certo? E no próximo vídeo, eu vou fazer um exemplo de um jogo em que as hipóteses dessa proposição não são verificadas, né? E a gente vai analisar o que acontece quando essas hipóteses não são verdadeiras, tá bom? Então, a gente encerra por aqui e se encontra no próximo vídeo.